7. Hábitos que transformarão sua vida em apenas 7 dias Hoje, quero compartilhar com você 7 hábitos poderosos que podem transformar sua vida espiritual e pessoal de maneira profunda. Esses princípios, baseados na Palavra de Deus, têm o potencial de levar você a uma intimidade maior com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ao aplicar esses hábitos diariamente, você experimentará um crescimento espiritual significativo e uma vida abundante em todas as áreas. Já te peço que curta, comente e compartilhe este vídeo para que a Palavra de Deus possa ter mais relevância aqui no YouTube. Vamos, portanto, ao ensino de hoje. 1. Oração fervorosa e consistente A oração fervorosa e consistente é um dos pilares fundamentais para uma vida cristã robusta e vitoriosa. Ela não é apenas um ato de comunicação com Deus, mas também uma prática espiritual que nos fortalece, renova nossa mente e nos aproxima do coração do Pai. A oração deve ser vista não como uma obrigação, mas como um privilégio e uma oportunidade de conversar com o Criador do Universo, expressando nossos anseios, agradecimentos e pedidos. Jesus, nosso maior exemplo, frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, lemos Este versículo nos mostra a importância que Jesus dava à oração, priorizando-a acima de suas atividades diárias. Ele nos ensinou a orar o Pai Nosso como um modelo de oração, abrangendo adoração, petição, confissão e súplica. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13 A oração fervorosa é aquela que vem do coração, carregada de paixão e sinceridade. Não é apenas recitar palavras, mas sim derramar a alma diante de Deus. A Bíblia nos encoraja a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 Indicando que a oração deve ser uma prática contínua em nossas vidas. Quando oramos fervorosamente, demonstramos nossa total dependência de Deus, reconhecendo que sem Ele, nada podemos fazer. João, capítulo 15, versículo 5 Além disso, a oração consistente é essencial para manter um relacionamento íntimo com Deus. Assim como qualquer relacionamento humano, nossa comunhão com Deus se aprofunda quando dedicamos tempo regular para estar em Sua presença. Daniel é um exemplo bíblico de alguém que tinha um hábito de oração consistente. Três vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, dando graças ao seu Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 10 Sua dedicação à oração foi tão notável que mesmo diante da ameaça de ser lançado na cova dos leões, ele não abandonou sua prática. A oração também é um meio pelo qual recebemos sabedoria e direção divina. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos ensina que se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a concede generosamente. Quando nos encontramos em situações difíceis ou incertas, a oração nos guia e nos dá clareza sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Ela nos fortalece para resistir às tentações e nos capacita a viver de acordo com os preceitos divinos. Portanto, dedique-se à oração fervorosa e consistente. Reserve momentos específicos do seu dia para estar a sós com Deus, longe das distrações. Seja persistente e não desanime se as respostas não vierem imediatamente. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 7 Através da oração, você encontrará paz, força e a presença constante do Senhor em sua vida. Que esse hábito poderoso transforme seu relacionamento com Deus e lhe traga abundantes bênçãos espirituais. 2. Leitura e meditação na Palavra de Deus A leitura e meditação na Palavra de Deus é um hábito essencial para todo cristão que deseja crescer espiritualmente e viver uma vida vitoriosa. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou de regras, mas a viva Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo para nossa instrução, correção e edificação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 Ao dedicar tempo diário à leitura e meditação das Escrituras, somos transformados e renovados na nossa mente, capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos exorta Este versículo destaca a importância de manter a Palavra de Deus constantemente em nossos pensamentos e ações. Meditar na Palavra vai além de simplesmente lê-la. Envolve refletir profundamente sobre suas verdades e aplicá-las em nossas vidas diárias. Jesus, em Mateus, capítulo 4, versículo 4, afirmou Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus. Assim como o alimento físico é necessário para sustentar nosso corpo, a Palavra de Deus é essencial para nutrir nosso espírito. Através da leitura regular da Bíblia, adquirimos conhecimento das promessas de Deus, de suas instruções para a vida e de seu caráter. Esse conhecimento nos fortalece, encoraja e guia em todas as situações. A meditação na Palavra de Deus nos ajuda a internalizar suas verdades e a permitir que elas transformem nosso coração e mente. O Salmo 1, versículos 1 a 3, descreve a pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Este é o poder da meditação. Nos faz crescer espiritualmente, nos torna frutíferos e nos mantém firmes em meio às adversidades. A prática da leitura e meditação na Bíblia também nos dá discernimento para tomar decisões sábias e alinhadas com a vontade de Deus. Salmo 119, versículo 105 declara Quando permitimos que a Palavra de Deus guie nossos passos, evitamos os caminhos do erro e do pecado, encontrando direção clara e segura para nossas vidas. Para cultivar o hábito da leitura e meditação na Palavra de Deus, é importante criar um plano de leitura diário. Separe um momento específico do dia, livre de distrações, para se dedicar à leitura da Bíblia. Utilize recursos como devocionais, comentários bíblicos e planos de leitura para aprofundar seu entendimento das Escrituras. Ore antes e depois de ler, pedindo ao Espírito Santo que ilumine sua mente e revele as verdades contidas na Palavra. Que a leitura e meditação na Palavra de Deus se tornem um hábito indispensável em sua vida. Permita que a Bíblia transforme seu coração, renove sua mente e guie seus passos. Ao fazer isso, você experimentará a presença e o poder de Deus de maneira mais profunda e verá sua mão operar maravilhas em todas as áreas da sua vida. 3. Gratidão constante A gratidão é uma atitude que traz alegria e paz ao coração. Seja grato por tudo o que Deus tem feito em sua vida, desde as pequenas bênçãos até as grandes vitórias. Cultive uma mentalidade de gratidão e louvor, reconhecendo que tudo vem das mãos amorosas do Pai Celestial. A gratidão atrai mais bênçãos e abre portas para um relacionamento mais íntimo com Deus. 4. Confissão positiva A Palavra de Deus nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios, capítulo 18, versículo 21 É vital que guardemos nossas palavras e confessemos apenas coisas positivas e alinhadas com a vontade de Deus. Acredite em seu coração e declare com sua boca as promessas de Deus sobre sua vida. Jesus nos disse E tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Mateus, capítulo 21, versículo 22 5. Perdão incondicional Lembre-se das palavras de Jesus Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15 6. Busca pela santidade Somos chamados a ser santos como Deus é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 Busque viver uma vida de pureza e separação do pecado. Permita que o Espírito Santo opere em você, purificando seu coração e moldando sua vida à imagem de Cristo. Esteja disposto a abrir mão de hábitos pecaminosos e a buscar a transformação interior que só Deus pode realizar. 7. Comunhão com a comunidade dos crentes Deus nos criou para vivermos em comunhão uns com os outros. Procure uma igreja local onde você possa se conectar com outros irmãos e irmãs em Cristo, compartilhar suas lutas e vitórias e receber encorajamento e apoio. A vida cristã não deve ser vivida isoladamente, mas em união com outros membros do corpo de Cristo. Meus amados, esses sete hábitos podem ser o ponto de partida para uma vida espiritual e pessoal transformada. Lembre-se de que a transformação leva tempo e requer disciplina e determinação. A medida que você se comprometer a cultivar esses hábitos em sua vida diária, verá a mão de Deus agindo poderosamente e experimentará o crescimento espiritual que tanto almeja. Que o Senhor lhe dê graça e fortaleça você nessa jornada. Que esses hábitos se tornem parte de quem você é, levando-o a viver uma vida cheia do amor, do poder e da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.